Bom, agora nós vamos dar continuidade no edredom, que eu gravei a parte 1. Então, a primeira coisa, nós temos que tirar tudo que for linha e ficar, porque a hora que a gente vira e fecha, se tiver linha por aqui, alguma coisa, vai ficar aparecendo, porque esse tecido não é totalmente sem transparência, tá? Então, nós vamos desvirar, depois que a gente limpa, a gente desvira, vamos desvirar daquela abertura que nós fechamos. E aí, os cantinhos, nós fizemos aquele acerto, aquele corte, né, que não fica enrolado, vamos acertar bem os cantinhos, olha. Então, assim, aí eu vou ter que esticar, bem esticadinho, pra ficar bem certinho. É assim, eu vou mostrar. Olha, eu vou ter mais esse trabalho de abrir a costura aqui, do lado, a volta toda, deixar bem certinho a costura e passar o pé, pra assentar. Se a pessoa não quiser fazer isso, tudo bem, mas eu prefiro fazer, porque assim fica bem assentado. Trabalho mais perfeito também. Se quiser, pode fazer assim, olha. Abre assim, quer ver? Vou mostrar. Abre assim, abre a costura com o ferro, às vezes fica até mais fácil de fazer isso, sem fazer vinco, né, mão e sol, sem fazer vinco aqui do lado. E aí, aceita a costura da beirada. Fica mais fácil. Dá uma puxadinha. Vai ficar mais reta. Assim, tá, costura aqui. Fazendo com calma. Olha. Fazendo assim, abrindo, olha, fica bem assentadinho e bem reto, tá vendo? Bem assentada. Então, eu vou fazer isso uma volta toda. E eu vou alfinetando aqui, pra não sair, porque depois a gente vai ter que esticar ele bem esticadinho. Vou alfinetar uma distância grande, só pra segurar aqui a beirada que eu já acertei. Pra depois eu sair do lugar. Eu vou fazer isso em toda a volta. Aí, quando chegar na abertura, eu vou mostrar como que eu faço pra fechar, tá? Eu vou passar o ferro pra fechar. Aí eu mostro. Cheguei aqui onde tá a abertura. Então, eu vou mostrar aqui que nós vamos fazer com o ferro, nós vamos, bem na direção desta costura. Vou colocar um alfinete aqui. Bem na direção aqui, aonde tá essa costura que nós vamos fazer pro fechamento. Então, eu vou, eu já passei aqui, olha, bem na costura. Eu vou, primeiro eu vou dobrar a parte que tem a manta, bem na direção desta costura também. Não pode ser mais, nem menos. É bem na beiradinha. E aí, eu vou dobrar o tecido de cima do mesmo jeito, bem na direção da costura. Não pode ser mais, nem menos, pra não cortar o tecido. Olha. Eu vou dobrar aqui com o alfinete pra poder costurar. Pra não sair do lugar. Olha, então ficou assim, bem certinha, onde vai costurar. E eu vou passar uma costura pra fechar na beirada. E como eu costumo reforçar, eu vou passar duas vezes. Eu vou pra máquina, então, eu vou mostrar. Olha, então agora está fechadinho. Fechado, bem fechado. Nós vamos dar continuidade. Porque agora eu vou esticar em cima da cama ali de novo, pra gente, e aí eu mostro. Essa, eu acho que é a parte mais trabalhosa. O pano tem que estar bem esticadinho. Seria bom no espaço que ele coubesse inteiro. Pra esticar bem, principalmente nas pontas, pra não formar gomos. Aí, nessas marcações que nós havíamos feito no início, com o ferro, é que a gente vai tomar com o gás. Eu vou aproveitar essa primeira marca, que eu vou alfinetar em cima da marca, pra manter o tecido seguro aqui, pra ele não sair do lugar. Tudo bem? Tchau. 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 Ele já está todo alfinetado, inclusive na transversal. Agora, eu vou passar a costura na direção dessas linhas. Eu vou usar um ponto um pouco mais largo, uns 3,5 ou 4, e costurar devagar. E puxando o tecido, que é pra não embolar. Eu vou mostrar. Primeiro de comprido, então eu vou aguentar o tecido e puxando. Tem que costurar desde o comecinho. Não pode começar mais do meio, por exemplo. Eu vou colocar no 3,8, mais ou menos. Agora, eu vou fazer o mesmo. Sempre que parar a agulha, é melhor parar embaixo e segurar o tecido. Olha como está ficando bem retinho. Eu vou fazer isso ao comprido, aí eu mostro. Porque depois nós vamos fazer também na transversal e nas beiradas. Olha, eu já fiz as três costuras que são na parte de comprido, né? Assim, costurando devagar e puxando o tecido, que é pra não embolar. Porque senão o tecido vai escorregando e aí fica embolado. Pode ver que tá bem retinho. Por quê? Porque eu fui puxando e costurando realmente devagar e com ponto um pouco mais largo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou esticar aqui novamente, porque eu vou colocar mais alfinetes aqui nessas costuras que vão ser as transversais, as horizontais. Para acertar direitinho, eu vou alfinetar melhor. Eu só coloquei alguns alfinetes que eram pra segurar a costura. Agora, eu vou colocar mais alguns e aí eu vou passar essas costuras horizontais. Eu vou colocar os alfinetes, daí eu mostro. Eu gosto de colocar mais próximos, porque isso me garante que o tecido nem a manta não vão escorregar. Mas tem gente que coloca mais distante. Vendo? Essa costura, essa, que é mais ou menos a marca que nós fizemos inicialmente, antes de começar. Então, eu vou passar a costura agora aqui, do mesmo jeito, com um ponto um pouco mais largo, 3,5 ou 4. E aí, eu mostro. Então, eu vou passar essas três ou quatro costuras e eu mostro. Porque só depois disso, eu vou passar a ferro pra fazer a beirada, tá? Eu vou fazer isso e vou mostrar. Bom, eu já terminei de passar as costuras no outro sentido, né? Todas elas, são quatro, entendeu? Quatro, não. Um, duas, três. Um, três pra cada lado. Agora, o interessante é isso, olha. Tá vendo? Onde cruzam as costuras, não fica embolado. Por quê? Porque eu costurei devagar, com um ponto mais largo e fui puxando o tecido, ajeitando o tecido pra não acontecer de ficar embolado, olha. No cruzamento, fica retinho. E também, no final, a mesma coisa. Fica retinho, por quê? Porque tem que ir tensionando um pouco o tecido, ajeitando ele pra ele não ficar embolado. E pra isso, tem que fazer bem devagar. Aí, corta as linhas, né? Aqui, agora eu vou... Vou dar uma passada. Pra dar uma ajeitada, assim, nas costuras. Pra depois, eu fazer aqui, uma beirada, tá? Eu vou passar, então. E aí, corta as linhas, né? E aí, corta as linhas, né? Essa passada, eu dou principalmente aqui nas beiradas, pra assentar as costuras aqui nas beiradas, pra eu poder fazer melhor esse acabamento aqui, que eu vou fazer com um ou dois dedos. De distância. Também vou apretar melhor, pra ter certeza de que o tecido não vai escorrigar. E aí, corta as linhas, né? E aí, corta as linhas, né? Amém. Olha, eu já vou aceitando a costura com o ferro e já vou colocando os alfinetes mais na beirada, eu devo fazer com um pezinho aqui, um pouquinho mais, assim, tá? Eu vou terminar de fazer isso, aí eu mostro quando eu for costurar. Eu já assentei a costura, principalmente aqui nas beiradas todas, coloquei o alfinete em toda a volta, agora eu vou passar uma costura mais ou menos de um pezinho de máquina. Mais ou menos. Vou ver aqui, pra fazer retinho, eu vou usar a mesma técnica, eu vou puxar o tecido, vou fazer com um ponto mais largo e vou acertando o tecido, puxando pra ele não embolar. Vou dar o tecido com a direção, puxando pra ele não embolar, não esqueci de preparar o tecido na frente. Puxando devagar e puxando, aqui e aqui embaixo, entendeu? E aí Vamos lá. E assim eu vou fazer em toda a volta, sempre observando aqui para não embolar o tecido. Vou puxando para ficar firme, com firmeza aqui, mas sem puxar por baixo da máquina. E vai fazendo em toda a volta. Eu vou terminar e mostro o nosso trabalho pronto já. Já terminei de passar a costura em toda a volta. Olha, fica bem retinho. E um detalhe, quando chega no canto, eu escolhi não fazer assim e virar. Eu escolhi até o final e começar de novo aqui, para prender bem o cantinho. Olha como fica. Bom, e o que eu gastei para fazer? Não é muito grosso, é uma manta de 100 gramas. Ele esquenta, mas não demais. Quer dizer, é mais um cobre-leito. Então, eu gastei 3,20 metros de percal. Eu comprei 180 fios. Ele é muito durável, é um tecido muito resistente. E outro é algodão, então não provoca alergia nem nada. E a manta, eu comprei uma manta poli-vergurari, que é de melhor qualidade. Então, eu paguei um pouco mais caro. De manta, eu comprei 2,5 metros. Ela vem com 1,55 metros, 1,60 metros. Eu gastei 2,5 metros, que foi 69 reais. Então, os dois e o tecido percal de 18 fios, eu paguei 19,90. Então, eu gastei 3,20 metros. E 20, porque foi 1,60, mais 1,60, para o forro. Porque eu fiz o forro do mesmo tecido. Então, eu gastei 63. Os dois, eu gastei 132 reais. E assim, para vocês saberem, eu gastei... Três carretilhas para fazer, nessa medida que eu fiz, foram três carretilhas de linha. Então, quem for fazer um de solteiro, nessas medidas que eu fiz, já aproveita e já carrega três carretilhas. E na hora que for fazer essas costuras, já verifica antes se a carretilha não está acabando. Na hora que for fazer essas costuras, já verifica antes se a carretilha não está terminando, para não ter que emendar no meio. E os cantinhos, lembrando, eu fui até o fim e comecei de novo, para fixar bem o cantinho, tá? Gente, se desejar fazer, boa sorte. Espero que dê certo. A gente faz maravilhas com a caseira também, né? Tchau, até o próximo vídeo.